Fala Bladers, tudo bem com vocês? Aqui é o Dan. Galera, hoje vou dar vida a essa antena antiga. Foi meu tio que conseguiu essa antena já faz até um tempinho, mas não tinha decidido fazer nada com ela até então. E durante essa semana eu até tinha postado na comunidade o que vocês achavam se eu fazesse uma arena de antena, um base stadium de antena. Então decidi de fato dar um propósito a essa peça. Mas tá aí. É uma peça bem difícil, é uma antena bem antiga, tanto que o formato dela não é bem circular. Ela é um pouco oval, quando a gente olha de cima, presta um pouco atenção, ela é oval. Ela tem 66cm por 60cm. Então já dá pra perceber que os parâmetros não são iguais, não tem uma circunferência exata. Então ela tem um pouco oval. Mas é uma arena muito... uma antena, né? Que você virar com uma arena, mas muito judiada, né? Ela tem, por ser muito antiga, ela tem alguns amações na parte central, né? Estou lixando, como vocês podem ver. Mas ela tem muitos amações, um pouco na parte de cima também, um pouquinho nas laterais. Mas eu vou tentar arrumar isso com a amassadura epóxi, né? Eu consegui, na verdade, já adiantando essa parte, eu consegui dar um jeito em uma boa parte das amações, né? Em alguns pontos que estão um pouco mais profundos na superfície da arena. Mas em outros, não consegui dar uma... assim, deixar ok, né? Deixar bom, como eu consegui fazer em outras partes, né? Então, como eu falei, é uma antena bem judiada, bem difícil. Eu lixei bastante e tive que colocar, né? Usar a amassadura epóxi, né? Também tirei os parafusos e tudo mais que estavam presentes no objeto. E depois vim com a amassadura epóxi, como vocês podem ver aí, tampando todos esses buracos. E também tentando tampar algumas partes que são... Que estão com esses amações, né? Essa parte um pouco mais profunda. Tentando deixar mais igual ali, de acordo com a superfície da arena. Bom, depois de colocar a amassadura epóxi, né? E tampar os buracos e esperar secar, novamente veio um processo de lixar, né? Pra deixar ainda mais igual a superfície. Como eu falei, é uma arena muito judiada, vou repetir mais uma vez, né? Então, foi um processo muito difícil, né? Eu vim com a amassadura epóxi em off, no caso, né? Terminei ali, depois esperei secar e em algumas partes tive que voltar de novo com a amassadura epóxi pra tampar, né? Porque realmente é uma peça muito difícil, muito complicada de se trabalhar. Então, tive que ter paciência, né? Mas não é só isso, aconteceu muita coisa no processo dessa arena. E vou até falar um pouco mais à frente, né? Até deu dor de cabeça, pois teve coisa que aconteceu que nem esperava que ia acontecer, né? Tudo programado, todos os passos, o passo a passo que eu ia seguir pra fazer a arena, né? Até lá na parte de lixar, até na primeira mão ali de tinta, né? Que eu passaria, no caso. Tava correndo tudo bem, mas depois começou a complicar. Depois de fazer uns testes ali, né? De lançamento, tava tudo ok. Eu decidi aí tirar os parâmetros, né? As medidas para marcar, para marcação, né? E aplicar ali a fita crepe, né? Pra definir onde serão as linhas da arena, né? E também utilizando a própria fita crepe, né? Eu faço o círculo central no centro da arena, obviamente, né? Mas é importante, galera. Se você encontrar esse tipo de arena, ou de antena, perdão. Tenha paciência de trabalhar, né? Ainda mais ter muito cuidado também nos parâmetros, né? Como eu tinha dito, ela tem 66 por 60. Então, não é um parâmetro, assim, redondo, né? Não é tipo 60 por 60. Então, ela é um pouco oval. Então, tem que tirar umas medidas exatas, né? Pra que vocês possam fazer as marcações, como eu fiz aí, de uma maneira mais tranquila, né? E correta também, pra não ficar as linhas tortas ali da arena. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Bom, já isolei as outras partes, né? E agora é pintar as linhas da arena e as bordas também. Tchau. Tchau. A partir de agora, tudo dá errado. É isso mesmo. Ao retirar a parte isolada, percebi que ficou alguns trechos, né? Que quando eu puxei a fita crepe, tirou um pouco da tinta que eu tinha pintado dessa outra parte, né? E olha que eu tinha esperado mais de 10 horas, mas pelo visto indicada 24 horas mesmo depois de aplicar, né? Então foi, obviamente, um erro meu, né? E eu tenho que falar isso, né? Então, galera, quando for usar o spray, espera aí pelo menos um dia, né? Até pra isolar e pintar essa outra parte. Então eu esperei mais de 10 horas, mas mesmo assim não foi o suficiente. Lembrando que há 30 minutos eu acho que a toque tá seco, né? Aí depois, na hora de fazer a parte central ali, decidi utilizar um spray amarelo luminoso, muito legal, a cor combinava muito bem, né? O vermelho, o preto e o amarelo, ele dá um destaque bem legal. Novamente, deu errado, porque começou a soltar o ar, né? E esse amarelo luminoso ficou como se fosse uma borracha e ficou parecendo uma espuma. Olhem só, olha o que acontece. Então eu tive que vir com um pincel, retirar todo esse amarelo, olha só o trabalho, retirar todo esse amarelo, novamente, depois ter que isolar, né? Então, isolar novamente essa parte e ter que pintar, né? Então dessa vez tive que escolher uma cor legal, bacana, e a cor que eu escolhi, no caso, que eu tinha disponível ali, que também não fugisse tanto, era um azul metálico, né? Era a única opção legal, né? Que também fiz alguns testes em off ali, não ficava como uma espuma, né? Assim como o amarelo estava ficando, eu não sei porque o amarelo estava fazendo esse tipo de coisa, mas estava ficando como se fosse uma espuma. Mas em off, testei o azul metálico e deu tudo certo. Bom, última etapa, né? Teve algumas partes que eu fiquei até um pouco chateado, né? Então eu nem decidi ficar corrigindo, porque cada vez que eu corrigia, parece que piorava, né? Então, só peguei quatro partes de papelão, né? Com sete centímetros ali de altura, e fiz a medida de acordo com a parte em vermelho ali das bordas, e colei com a cola Tec Bond, né? O Super Bond, né? Então, colei ali, cola quente também poderia servir, mas acho que não é muito ideal, né? Pois a cola quente não fixa tão bem no metal, então essa parte ficou melhor com a Tec Bond mesmo. Então eram as quatro paredes, né? Da arena com quatro saídas, assim como eu tinha planejado. A arena ficou bem legal, não ficou como eu queria, 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 mas deu pra quebrar um galho aí, com certeza. Tchau. 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 Bom pessoal, este foi o vídeo, vai estar passando aí no fundo, né? Algumas batalhas, e galera, queria destacar alguns pontos aqui, que foi bem divertido realmente, mas também por um momento foi, nossa, deu da cabeça, né? Por alguns imprevistos que aconteceram, e eu comentei durante o vídeo, né? Mas faz parte, nunca tinha feito uma arena de antena, né? Muitos já tinham me pedido pra fazer, de fato a batalha é muito boa, é muito divertida, e queria fazer outras, né? Se eu conseguir, então posso fazer outras arenas aí, e de fato fazer melhor, né? Claro que essa aí, como eu já tenho dito, bem judiada e tudo mais, mas mesmo assim ficou uma ótima arena, né? Ficou pecando em questão da pintura ali, né? Fui aplicar o amarelo luminoso, mas não deu, ficou, nossa, horrível, né? Mas vim com azul mesmo, era um único jeito, né? Ou vim com vermelho, mas eu não queria vir novamente ali com vermelho, né? Mas foi um grande aprendizado, né? Vivendo e aprendendo, né? Acho que na próxima, até quando essa arena precisar de uma reformazinha, né? Vou conseguir deixar, acho que ela melhor, né? Lixar mais alguns pontos, preencher mais alguns pontos também, mas ela tá bem legal, o parâmetro dela é gigantesco, né? Por isso que é a arena colossal, né? Batiz ela dessa maneira. Outra parte boa é porque dá pra fazer algumas séries nessa arena, né? Qualquer tipo de série, né? Séries com os Dual Lairs, com os Base X, com os dos inscritos, Então já tô pensando em muita coisa pra gente se divertir junto nessa arena, beleza? Qualquer coisa, espero que esse vídeo, né? Serviu como uma ajuda, uma inspiração também pra você fazer sua arena de antena caseira, né? Essa antena, como eu tinha dito, é um pouco mais antiga, tem um formato um pouco mais oval, né? Mas eu acharia legal se eu conseguisse encontrar uma arena com um formato mais, uma circunferência mais exata, mais arredondada mesmo, né? Essa é um pouquinho diferente, né? Mas é isso aí. Se você gostou do vídeo, não esquece, deixa o seu like porque ajuda demais aqui no canal E comenta o que você achou, né? Desse vídeo, eu fazendo essa arena caseira para o canal, né? Mais uma, né? A gente tá começando a ter mais arenas caseiras e isso é muito bom, beleza? Eu vou indo por aqui, fiquem com Deus! E até a próxima! Valeu! E até a próxima!